Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre o novo carro popular brasileiro e as jabuticabas, as famosas jabuticabas do nosso mercado. Fiquem comigo que a gente já volta. Na última semana foi amplamente noticiado sobre o plano do governo de criar uma política específica para voltar com os chamados carros populares. Parte das grandes montadoras está diretamente envolvida nesse processo, que é encabeçado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta que é comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A ideia é aquecer o mercado automotivo brasileiro, que já está estagnado há alguns anos, a situação não anda muito boa para o mercado automotivo nacional. E a gente tem, além disso, com a alta dos preços, que é um movimento que foi iniciado há quase uma década, as montadoras reduziram seu portfólio de veículos, elas obviamente estão focando nos modelos mais caros e com maior margem e também mirando num público com maior poder aquisitivo, que acaba sendo menos afetado pela crise financeira. Eu tenho toda uma crítica a fazer sobre esse tipo de projeto, mas antes vamos dar uma olhada nos números para analisar como é que está, de fato, esse mercado. Vamos lá, em 2014 foram vendidas mais ou menos 5 milhões de unidades de novos veículos no Brasil. Os números são da FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Já em 2015 a gente teve uma queda expressiva, foram 3,9 milhões de unidades. Atualmente a indústria mal consegue chegar às 2 milhões de unidades. Agora com outros números, de acordo com a ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 2022 fechou com 1,8 milhões de novas unidades vendidas, isso levando em consideração tudo. Veículos comerciais leves, caminhões e até ônibus. Se a gente considerar só os carros de passeio, que é o que a gente está falando aqui quando fala de carro popular, só os carros de passeio ficou em torno de 1,5 milhão de unidades. A título de comparação, em 2021 ficou mais ou menos na mesma coisa, também foram 1,5 milhão de veículos leves, novos, comercializados. Em 2015, olhando para esse recorte, os carros de passeio somaram praticamente 2,5 milhões de unidades. Foram 2,48 milhões de unidades. Em 2012, dois anos antes, três anos antes, foram 2,7 milhões de veículos de passeio emplacados. Agora vamos dar uma olhada na evolução dos preços. Todo mundo sabe que os preços dos carros dispararam aqui no Brasil. Só nos últimos anos, o aumento acumulado foi de 85%, um verdadeiro absurdo, muito acima da inflação. A inflação acumulada entre 2017 e 2021 foi nessa ordem 2,95%, 3,75%, 4,31%, 4,52%, 10,06%. Em 2022, se não me falha a memória, foi algo em torno de 5,5%. Se a gente fizer uma conta de padaria aqui rápida, somando tudo isso aí, a gente pode chegar a um pouco menos de 35% de acumulado nesse período de 2017 até agora. Também a título de comparação, o salário mínimo de 2017 até hoje saiu de R$ 937 para R$ 1.302,00. E uns quebradinhos, pouco mais de 35%, ou seja, mais ou menos acompanhando a inflação do período. Porém, a alta dos veículos não começou em 2017. Ela data aí de um pouco antes. Vamos olhar para esses números aqui. Eu tenho uma planilha do site Notícias Automotivas, como de costume. Eu estou deixando todos os links na descrição do episódio. E nessa planilha, eles fazem um comparativo do valor de alguns modelos nos últimos 5, 10 e 15 anos. Vamos pegar aqui um modelo que todo mundo conhece para fazer essa comparação. Um Honda Civic, um sedã médio muito popular e muito querido aqui no Brasil, custava em 2007 a partir de R$ 51.600,00. Em 2012, ele já custava mais de R$ 66.000,00. Em 2017, ele já estava em R$ 89.000,00. Mas, em 2022, o preço de entrada já estava acima dos R$ 120.000,00. Ah, mas você vai me dizer assim, Bruno, o Civic não é um carro popular. De fato, concordo. Ele não tem nada de popular. Vamos para outro modelo, então. Vamos ver o Fiat Mobi, que foi lançado ali entre 2015 e 2016. Tinha preço de entrada de R$ 31.000,00. Na ocasião, ocupou o posto de carro mais barato da montadora Fiat. Hoje, ele está em R$ 70.000,00, praticamente. Visto e diretamente conferido no site da própria montadora. Mais de 40% de aumento. Agora, vamos falar da carga tributária. Mais uma vez, de acordo com a Anfavia, Associação das Empresas Fabricantes de Veículos, no Brasil, a carga tributária aqui pode chegar a praticamente 50% do valor total do automóvel. Segundo alguns textos que eu encontrei no site da Anfavia e em outras reportagens, em alguns casos, até passa um pouquinho dos 50%. Então, mais da metade do valor do veículo poderia ser apenas de tributos. As alíquotas variam de acordo com o modelo, tipo de motorização, etc. Mas, em geral, isso é visto como o principal vilão quando se fala em preço de carro no Brasil. Aí, vamos ver uma outra comparação também do site Notícias Automotivas, que mostra ali como é que ficariam alguns preços se a gente descontasse toda essa carga tributária. Então, tem aqui um Toyota Corolla, que o preço de tabela estaria em R$149.290,00. Ele ficaria em R$81.810,00. Um Fiat Strada, que o preço de tabela é R$96.990,00. Ele ficaria em R$53.150,00. Um Volkswagen Polo, preço de tabela R$83.990,00. Preço sem impostos R$46.026,00. E por aí vai, tem diversos outros modelos aqui. Eu não vou olhar todos, mas aí está o link para vocês conferirem esse conteúdo na descrição do episódio. Portanto, sim, existe uma questão tributária que é muito grave no Brasil. Também aí, para a gente comparar, em países como Estados Unidos e Japão, essa carga tributária sobre os automóveis não chega nem a 10%. Na Alemanha, fica em 15%. No Reino Unido, acho que 16,5%. Também aí com informações do site da Anfávia. Mas aí entra um outro ponto que também precisa ser explorado. Porque, desde que eu me entendo por gente, sempre foi muito conveniente para inúmeros setores aqui no Brasil se escorarem na questão tributária, não buscarem outros caminhos, porque, no final das contas, toda essa questão tributária complexa ajuda, muitas vezes, a camuflar também um modelo de negócios meio passivo, meio rentista, para não dizer parasitário. Vamos analisar aqui friamente. Já faz quase uma década que o preço das montadoras dispara sem parar. Notícia aqui do Portal Terra, do ano passado. Preço médio dos carros passou de R$ 71 mil para R$ 137 mil em seis anos. Estudo da Bright Consulting mostra que o preço médio dos carros no Brasil foi de R$ 70.990 em 2016 para R$ 137 mil, R$ 175 mil em 2022. Notícia também da quatro rodas de janeiro agora desse ano, janeiro de 2023. Em cinco anos, carro fica 85% mais caro e preço médio chega a mais de R$ 130 mil. Carro no Brasil nunca foi barato, mas já foi menos caro. Levantamento da consultoria Jato aponta que o preço médio dos carros novos vendido no Brasil em 2022 foi de R$ 130 mil, R$ 851. É como se todos os cerca de um milhão e meio de automóveis emplacados no ano passado tivessem sido um Fiat Pulse Impetus com pintura metálica. Tem o valor aí de tabela de R$ 129 mil, R$ 980. Isso representa um aumento de 85% em cinco anos e esse aumento não passa desapercebido. Fecha aspas aqui para o texto. Você vai me dizer assim, mas Bruno, também foi a pandemia, também foi a crise dos semicondutores, você sabe, sem microchips, hoje em dia o carro não anda. Tudo bem, isso realmente aconteceu, mas olha aí que interessante. Preço de eletrônicos em geral subiu 30% durante a pandemia, principalmente por conta da crise dos semicondutores. Preço de smartphones em geral subiu entre 16% e 20% também durante a pandemia por conta da crise dos semicondutores. Preço dos notebooks subiu em média 20%. Eu poderia pegar outras categorias aqui e vocês vão ver que realmente houve um acréscimo no preço por conta da crise dos semicondutores, mas bem distante do acréscimo que as montadoras deram aos valores dos seus veículos nos últimos anos. E aí quer dizer, indústrias que são possivelmente muito mais intensivas em tecnologia tiveram aumentos menores, mas a indústria automotiva aqui no Brasil não, não. Aqui tudo é a base de microchip, então toma-lhe o preço lá no alto. A verdade é que as montadoras já estavam aumentando os seus preços muito antes da pandemia. Se a gente pegar lá 2013 para 2014, naquela época a gente já tinha uma crise instalada em território nacional, o mercado já andava de lado, os especialistas já falavam numa ressaca da classe média, que tinha comprado muito nos últimos anos e agora estava endividada, precisava pagar a dívida. E já naquela época a gente começa a notar esse movimento. E aí é papel do marketing, da estratégia e da inovação buscar saídas para esse tipo de inovação. Mas aí vem a questão aqui e muitos segmentos acabam adotando uma lógica aparentemente inversa. Se a situação econômica aperta, o consumo diminui, a indústria amplia os seus preços ao invés de buscar o contrário para tentar tirar essa diferença com quem ainda consegue pagar pelos produtos. E isso, senhores, é uma verdadeira esculhambação. Quer dizer, eu perco em volume, aumento o preço para que o público que continua com capacidade de compra ele acabe pagando por essa diferença. Em nenhum momento a gente viu essa indústria tentando buscar soluções diferenciadas. Em nenhum momento. O máximo que a gente viu nos últimos anos foram os programas de carro por assinatura que conseguem ter preços ainda mais ultrajantes do que você adquirir um carro zero de forma financiada. E aí vale recordar que algumas décadas atrás a situação era parecida. No geral, bem pior, mas com grandes semelhanças. Carros novos restritos a uma pequena parcela da população, o mercado de usados supervalorizado, poucas montadoras, produtos péssimos e preços escorxantes. Aí vieram os anos 90, tivemos a entrada de novas montadoras, aquelas que até então eram tratadas como as importadas. a competição, em teoria, iria aumentar, a quantidade de modelos aumentar, a qualidade aumentar, o preço diminuir. Veio também a primeira conversa sobre carros populares, modelos com motorização mais baixa, depenados, mas que estariam acessíveis a uma parcela bem maior da população. Vejam comigo o trecho de uma reportagem do Observatório Automotivo. Vamos para o texto. Em 2001, eles, os modelos populares, dominaram o pico histórico de 70% das vendas. Mas o ganho de volume de mercado foi construído à base de produtos depenados e de baixa qualidade, em que até um mero protetor de cárter e tapetes de borrachas eram vendidos como opcionais. Os carros populares eram os mais baratos, mas podem ser considerados caros demais pelo que ofereciam. Podem ser enquadrados na interessante classificação de piores carros mais caros do mundo. Fecha aspas. Aí veio uma legislação mais severa em relação à segurança, em relação a alguns requisitos mínimos, e a situação até melhorou um pouco. Vamos para mais um ponto aqui do texto. O fato é que a indústria continua a produzir carros populares no Brasil, mais evoluídos do que foram no passado, é verdade, mas que não têm mais preços populares, apesar de seguirem com acabamento tosco e pouco conforto na comparação com mercados mais evoluídos. Especulações dão conta que o novo carro popular seria um modelo 1.0 com motor exclusivamente a etanol a ser vendido por algo em torno de 50 a 60 mil reais. Seria, portanto, piorar ainda mais o que já não é nenhuma maravilha quando se olha para um Fiat Mobi ou Renault Kwid, os dois zero quilômetros mais baratos do mercado. Fecha aspas. Aliás, essa informação já está desatualizada porque notícias mais recentes descartaram o valor de 50 mil. O novo popular vai começar na casa dos 60 mil, ou seja, você vai ter um produto certamente pior pagando praticamente a mesma coisa. Já nos anos 90, naquela época, com a chegada das montadoras classificadas como estrangeiras, as quatro grandes que estavam presentes no Brasil, Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet eram acusadas de serem grandes paquidermes que haviam se encostado na estrutura brasileira. Aí, passadas três décadas, agora a gente vai olhar para Renault, Toyota e outras que agora estão todas, quase todas por aqui, que ao invés de estimularem um cenário mais competitivo, parece que aprenderam com a chamada indústria automotiva entre aspas nacional a agir exatamente da mesma forma. Eu sei que isso vira uma queda de braço entre a indústria e o governo, mas em muitas situações parece que essa suposta queda de braço está combinada. Um faz força dali, o outro faz força daqui, para no final das contas cada um dos lados sair ganhando ainda mais do que já ganhava antes. Uma das propostas que eu vi nessas notícias que circularam nos últimos dias é de que o consumidor poderia usar o seu FGTS para pagar o carro. Quer dizer, a segurança que um profissional pode ter acumulado ao longo de sua vida de trabalho vai ser o estímulo para as montadoras não abaixarem seus preços e para o governo não rever toda essa questão tributária. Isso, minha gente, é uma indecência. Só falta agora fazer o mesmo que no mercado imobiliário. A gente abrir financiamento em 30, 35 anos. Assim o camarada consegue terminar de pagar o carro a ponto de pagar o seu próprio funeral. Será que isso é o melhor que a gente pode fazer para ter o mercado mais aquecido e uma indústria mais qualificada e mais competitiva? Vamos lá. Notícia aqui de quinta-feira, agora, dia 18, do site Canaltech. O governo federal descartou que a volta do carro popular será com modelos de 50 mil. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, pasta que comanda o projeto, trabalha com uma faixa de preço mais próxima dos 60 mil, contando com uma série de subsídios e até ajuda dos estados para chegar nesse valor. Outro trecho, entre as ideias para que se chegue ao preço de 60 mil estão a utilização do FGTS como garantia em uma eventual inadimplência, corte de imposto, subsídio do governo nos juros do financiamento e, é claro, uma temida simplificação nos carros nessa faixa de entrada, com a retirada de equipamentos e itens de conforto. Sendo que os carros mais baratos no mercado hoje já estão iniciando em 68 mil. Isso me lembra algumas situações. Entre 2012 e 2013, com o lançamento do Playstation 4 no Brasil, videogame, tem nada a ver com o mercado automotivo, mas naquela época a Sony também usou o argumento tributário para atoxar um preço criminoso no lançamento do aparelho. Na época, todo mundo criticou, eu gravei um Talk to Business, que era o nome antigo do meu podcast, comparando o preço do console com um MacBook bem mais caro lá fora, mas que chegava mais barato aqui dentro, o que, de certa forma, desmontava a tese puramente tributária. Em 2021, mais uma vez, eu gravei com o nosso amigo Fábio Neves, economista, a gente gravou falando sobre a política de preços da Apple no Brasil, onde também foi levantada a questão tributária e aí, analisando os números, via-se perfeitamente que não era só por uma questão tributária. E se a gente lembrar de todo o final dos anos 2000 e início dos anos 2010, a gente teve a chamada a ascensão da classe C. Vocês lembram como esse termo estava na moda? Naquela ocasião, muitas indústrias, setores de bens de consumo e de serviços começaram a dar uma atenção especial a um grande quantitativo de pessoas, de brasileiros que nunca haviam entrado nos seus planos de marketing ou nos seus direcionamentos estratégicos. E isso acontece entre outras razões porque a gente está num país gigante e que além de gigante territorialmente e a nível populacional, também é gigante no quesito desigualdade. Eu desconsiderar contingentes inteiros da população para atuar ali com os 10, 15% mais abastados já pode representar um excelente negócio. As empresas simplesmente se acostumaram com isso como elas já haviam se acostumado lá atrás. Seus produtos e serviços sempre foram pensados e muito direcionados para as classes AB com raras exceções e isso já rendia muito. Com nossa população chegando aí a mais de 200 milhões de pessoas pensar nos 5 milhões das classes mais favorecidas já é mais do que suficiente por exemplo para abastecer e deixar super feliz uma montadora. Lembrando que a gente emplacou 1 milhão e meio de veículos no ano passado. Então se eu pensar num universo de 5 milhões em vendas isso já é um sucesso absurdo. Então de um lado a gente tem uma indústria que se acomodou que encostou o seu modelo de negócios em um sistema que vende pouco entrega pouco mas fatura muito não há estímulo real para inovação não há estímulo real para competição não existe a menor possibilidade de tentar rever esse modelo para ganhar terreno e vender mais. Isso aí está fora de cogitação. Eu não vejo qualquer vontade aparente do setor em inovar nas suas práticas comerciais e inovar nas suas práticas de marketing pelo contrário é muito mais fácil surfar nessa onda e sustentar a narrativa da mudança para manter exatamente tudo como está por outro lado a gente tem um estado parasitário que agrega pouco e ainda atrapalha na geração de maior produtividade e eficiência a nossa estrutura estatal em linhas gerais está muito mais preocupada em manter sua própria arrecadação de vez em quando abrindo pequenas concessões como se fossem respiros ali para criar essa narrativa de estímulo mas o problema principal não muda isso é falta de visão rentismo capitalismo de compadrio seja pelo nome que for pelo ângulo que for é um problema complexo não tem solução simples além das questões estruturais do ponto de vista político regulatório tributário existem componentes culturais muito fortes pontos que estão enraizados em questões históricas que remontam nossa origem extrativista latifundiária escravagista é óbvio que a gente não vai entrar nesse mérito aqui mas fato é que pessoas e organizações aqui estão muito mais predispostas a se fecharem em grandes clusters para fazer dinheiro se tornando problemas inevitáveis a exemplo do que acontece em outros segmentos como setor bancário planos de saúde operadoras de telefonia etc do que de fato buscarem ganhos de competitividade via inovação desenvolvimento e avanços produtivos e tecnológicos isso minha gente é o resumo do Brasil tem solução? sempre tem mas a gente precisaria ter um pacto nacional verdadeiramente nacional em nome do desenvolvimento econômico e da inovação e na minha visão isso ainda está muito longe de acontecer aliás pode parecer até que eu estou colocando tudo no mesmo plano todo mundo com o mesmo nível de responsabilidade mas é claro que a responsabilidade maior é do Estado no sentido de propor políticas macros e também no sentido de servir de modelo se eu tenho um poder público que claramente adota uma lógica extrativista clientelista que ao invés de apoiar o desenvolvimento econômico na verdade parasita esse desenvolvimento qual vai ser a postura das empresas dos homens de negócios das pessoas até das pessoas comuns em geral vai seguir exatamente esse mesmo modelo o primeiro a dar o exemplo teria que ser o poder público toda mudança cultural para quem estuda cultura organizacional a gente sabe que ela é top down ela vem de cima para baixo então eu precisaria ter essa galera que está no topo que está no comando de fato dando o exemplo isso não é uma crítica a esse governo que na minha visão vem fazendo até muitas coisas boas ou a outros governos mas é uma crítica à estrutura é uma questão estrutural e a maneira como as coisas estão estruturadas no Brasil favorece esse tipo de modelagem a iniciativa do carro popular certamente possui objetivos que são válidos está cheio ali de boas intenções eu tenho total consciência disso e concordo mas enquanto as nossas lideranças políticas e grandes empresas não se fixarem numa visão realmente desenvolvimentista a gente vai ser sempre assim grandes conglomerados que fazem muito dinheiro justamente pela ineficiência e pelas grandes contradições brasileiras ao invés da gente gerar mais valor pela inovação e eficiência ganhando competitividade tanto aqui quanto lá fora os melhores negócios no Brasil se nada mudar vão continuar sendo aqueles que justamente se tornam problemas inevitáveis na vida dos brasileiros como é o caso da indústria automotiva e do transporte da mobilidade urbana de maneira geral que paradoxo louco no final eles criam as suas jabuticabas mas quem fica com a banana somos nós mudanços mudanços e mudanços e mudanços Obrigado.